Olha só, que linda, é a motoca que chegou aí, bem novinha, todos os plásticos, muito bem conservada, toda originalzinha ainda, guidão original, só tem aqui um protetor que é extra, que tem uns mínimos ralados, mas no geral, bem novinha, nada, zero de risco, na canela, disco original ainda, sem arranhões, toda direitinha, os adesivos, provavelmente só fez uns passeios, porque a balança dela nem risco, não tem, e vamos lá, então chega aí agora a nova feliz proprietária, Gabi, que está chegando aí, que vai andar com a gente, já quis ver um conjunto lá hoje, Gabi, que tem 14 anos, tem 1,5m, 1,62m, ela vai montar na Protorc, a Gabi, que está com 1,62m, 14 anos de altura, vai montar agora na TTR 125, para mostrar como é que fica o tamanho, porque para o Lucas ainda é grande, mas para a Gabriela já está no jeito, ela ainda não tem a manha da pilotagem, porque não está acostumada a andar de moto com embreagem, então para ela vai ser um aprendizado, um desafio, não é Gabi? Então vai lá, liga lá, o Gabi você já sabe, né? Acho que a gasolina está fechada, muito bem, viu? E aí ela vai aprendendo aos pouquinhos lá, apertar a embreagem, vai, coloca lá, aperta lá a embreagem lá, aperta a embreagem, e bota a primeira. E a gente vai treinando, mas a gente tem que comprar primeiro os equipamentos de proteção, e aí sim ela vai se ambientar com a moto, mas então fica essa novidade aí, para 2018, Gabi, andando de TTR 125, comprada diretamente na Yamaha, entregue hoje. Olha o tamanzinho, ficou bacana, hein? Ficou bacana. E a gente vai se divertir com ela. Diversão garantida? Quero ver a Gabi, lá no meio da trilha, vai Gabi! Na trilha! Tá bom! Vai? Vai mesmo? Vou! Tem certeza? Não vai arregar? Não! Não? E qual é a cor do seu conjunto? Preto, branco, rosa, roxo? Sei lá! Então vamos lá, é isso aí! Tá feliz com a compra, Gabi? Uhum! A Gabriela que eu já estava querendo, porque para ela é muito incômoda a motinha, a ProTorque, porque já fica pequena, para 1,62m você viu que a TTR fica já no jeito. E aí a gente vai fazendo os treinos e mostrando para vocês com muita alegria. E agora quem manda é a Azulona e a menina que mais gosta de aparecer no canal. A Gabi! Né, Gabi? Mas lá na hora de filmar, vamos providenciar mais uma câmera para colocar no capacete dela. E ela vai gravando lá para a gente, também, para gerar vídeos para vocês e mostrar o desenvolvimento. Lembrando que ela não sabe andar ainda em moto com a embreagem, né Gabi? Né, Gabi! A gente vai soltar um pouquinho e depois vai regulando até andar. E aí sim passar a segunda, terceira, quarta. Eu nem sei se ela tem cinco marchas, deixa eu ver, ela tem cinco marchas. Olha lá! Tem cinco marchas. Aí passar as cinco marchas. Uma moto de 125 cilindradas, com amortecedor a gás. Amortecedor com gás, na suspensão traseira também. Partida elétrica, partida de quique. E é uma Yamaha, né, conceituada. Eu já tive uma Lander, já tive dois DT-180, uma Lander, uma DT-200R. Então a gente está acostumado com a tecnologia da Yamaha. E é isso aí. Seja bem-vinda. Parabéns, Gabi. E seja bem-vinda. A TTR 125 vai passar a fazer parte dos nossos vídeos, das nossas gravações. E da nossa alegria para a sua companhia. Um abração, gente. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau.